Boa noite a todos vocês, meu nome é Ariadna Moreno, eu sou venezuelana, dançarina e professora de dança do ventre. Muito obrigada, Yami, pela organização desse lindo evento e obrigada pelo convite. Desejo a vocês boas festas. Se inscreva no canal e ative à sada e e no paine de Deus. Um abraço, um abraço, seu nosso trabalho no marco. Desejo a todos vocês. Se inscreva no canal e ative as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.